Para quem deseja fazer uma limpeza no celular para liberar mais espaço e deixar o dispositivo mais rápido e bem otimizado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma lista bem legal de aplicativos que são muito bons para limpar o seu celular para quando você está com ele muito cheio de arquivos e não sabe exatamente como fazer isso, mas se o celular já começa a sentir, ele vai ficando mais lento, sabe? Mas antes de começarmos, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha para gerar o que deseja fazer uma limpeza no celular e também não esquece de ativar o sininho para mais vídeos. Sendo desenvolvida pela Google para usuários de Android, essa é uma ótima forma e muito segura para quem não confia muito em qualquer aplicativo. O Google Fills funciona como um gerenciador de arquivos, podendo encontrar, compartilhar e arquivar os documentos para que você consiga liberar mais espaço. Fora que o próprio aplicativo vai sugerir quais são os arquivos que você pode excluir, facilitando o seu trabalho em procurar. Muito conhecido em sua versão para computador, o Cleaner é excelente e muito fácil de manusear, permitindo que você verifique quanto de memória está sendo usado e quanto de espaço ainda está disponível. O aplicativo ainda vem com a opção de uma limpeza rápida para arquivos pequenos e ainda localiza arquivos menores e dividir em categorias. Você encontra arquivos duplicados e também mostra quais são os arquivos ou aplicativos que estão sendo utilizados menos comparados aos demais. O Norton é uma boa opção para remover arquivos indesejados do celular, ajudando a recuperar o espaço e armazenamento e otimizando a memória, sendo ótimo para fazer uma varredura em seu celular e encontrando arquivos indesejáveis e dispensáveis para você apagar de seu aparelho. O aplicativo também realiza a mesma função com os aplicativos e você vai saber quais são os aplicativos que estão sendo sendo utilizados para você ir lá e excluir esse aplicativo. O aplicativo dedicado aos usuários do Xiaomi é o Field Manager e ele organiza seus arquivos mostrando as categorias, quais são as edições recentes, pode deixar algumas pastas ocultas e transferir para outro dispositivo. O aplicativo também mostra arquivos do tipo zip e do tipo APK, listando-os para mostrar quais são os que podem ser excluídos em uma limpeza rápida. Os aplicativos de limpeza do iOS são mais voltados para liberar o armazenamento sem oferecer opções para otimizar o aparelho. O Smart Cleaner conta com recursos para navegação privada e pastas para ocultar alguns arquivos, oferecendo ainda acesso rápido a essas pastas para você escolher quais são os que devem ser excluídos. É só clicar no botão de limpeza rápida que já vai excluir. Ele também vai identificar capturas de telas, arquivos pesados e também alguns arquivos que estejam duplicados. Esse aplicativo, além de realizar a limpeza de arquivos, vai funcionar como um antivírus integrado, que é ideal para quem não sabe o que está baixando e pode acabar baixando coisas indesejadas. As outras funcionalidades do aplicativo são acelerador de celular, que vai liberar espaço de memória RAM, acelerador de jogos, gerenciando eles e também acelerando a velocidade de carregamento deles, economizando a sua bateria e verificando a segurança do Wi-Fi utilizado. O otimizador é um aplicativo para limpeza e reforço do telefone, podendo gerenciar os aplicativos usados e também os otimizando em casos de aplicativos pesados. Ele vai resfriar o seu celular para evitar superaquecimentos. E ele vem também com a função de limpar o seu telefone com muitos recursos e tudo isso, gente, com apenas um botão para liberar espaço e aumentar a velocidade do seu telefone. E aí, gostaram? Me conta aqui nos comentários se você já faz uso de algum desses aplicativos e o que vocês acham deles, tá bom? Deixa aqui a resposta que eu vou ler tudo depois. Não esquece de que, gente? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos que eu não quero ver ninguém com o celular pesado por aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!